Quarta-feira, 14 de novembro, estamos começando o programa de hoje com imagens direto de Salles, São Paulo, na Fazenda Tabaju, onde até domingo você vai conferir o De Olho na Fazenda Sindicastilho. Uma oferta bastante especial com preço fixo de 120 reprodutores, sem fêmeas, sêmen e também embriões da melhor genética Sindicastilho. A realização é da Connect Leilões. Muito bom dia para você que está em casa, sejam todos bem-vindos. Bom dia para você, Ju. Bom dia, Ju Casanato, um bom dia a todos. No programa de hoje vamos falar sobre o preço das multas cobradas sobre o serviço de frete, que tem cobrado valor abaixo da tabela definida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Além disso, você vai ver também. De Brasília, as informações sobre o segundo encontro da futura ministra da Agricultura com o presidente eleito Jair Bolsonaro e informações sobre a manifestação da CNI contra as punições previstas pela NTT com relação às infrações à tabela do frete. Eu vou trazer informações sobre o registro de dois focos de ferrugem asiática da soja aqui em São Paulo. Na cerimônia do quarto prêmio Sistema Famato em Campo, uma palestra com o chinês Lin Tan falando da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Uma parceria entre a BASF e uma empresa gaúcha vai colocar no mercado novas variedades de sementes de arroz. Hoje eu trago informações de como que está a situação da semeadura da soja aqui no estado do Mato Grosso do Sul. E no quadro o gestor e você saiba como contratar o custeio para a safrinha 2018-2019. Você vai ver tudo isso e muito mais agora no Bom Dia ao Produtor. E nós começamos o nosso Bom Dia ao Produtor já com os destaques da nossa capital federal de Brasília. Catarina Martorelli tem as informações. Bom dia para você, Catarina. Olá, bom dia a todos. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, continua aqui em Brasília e hoje se encontra com governadores eleitos. Ontem ele se encontrou com a deputada Tereza Cristina, futura ministra da Agricultura, na sede do governo de transição, o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília. Eles falaram sobre um novo formato do Ministério da Agricultura, que possa abrigar setores como pesca, florestas plantadas, incra, agricultura familiar e irrigação. Isso vai ser definido até dezembro. Vamos falar agora de frete. Esta semana a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, se manifestou contra uma resolução publicada na semana passada pela NTT que cria punições para as infrações à tabela do frete. A CNI disse que as punições não têm embasamento técnico e que isso agrava ainda mais o quadro de insegurança jurídica imposto ao setor produtivo brasileiro. É que segundo a Confederação, a NTT ainda não definiu critérios objetivos e a tabela do frete é inaplicável porque não corresponde à realidade do setor produtivo e de suas necessidades de transporte rodoviário. Essas são as informações desta quarta direto daqui de Brasília. Catarina Martorelli para o SBA. Em uma palestra realizada em Cuiabá, o diretor de uma exportadora chinesa comentou os efeitos da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Saiba mais com o Valdir Pacheco. Foi um prêmio bem diferente. Na cerimônia do quarto prêmio Sistema Famato em Campo, onde seis fazendas referências foram premiadas na atuação de jovens produtores rurais na gestão com idade de 23 a 40 anos, realizado no auditório da Famato em Cuiabá, teve a palestra com o tema Mercado de Soja em Época de Conflito Comercial. O palestrante foi o PHD Lin Tan, presidente de uma trade chinesa que trouxe dados importantes para os produtores de Mato Grosso. Com a ajuda do intérprete Ricardo Arioli, que é consultor da Famato, eu perguntei para os chineses quais os benefícios para o Brasil na guerra comercial entre China e Estados Unidos. Bom, ele disse que a guerra comercial ajudou os produtores brasileiros nessa safra, porque o prêmio da soja brasileira durante a colheita da soja brasileira, e nessa época, normalmente ele é zero, e ele chegou até 300 pontos, 250, ainda está bem alto, e isso melhorou os preços para o Brasil, diminuiu o preço lá da soja para os americanos, mas acabou mantendo ou até melhorando um pouco o preço aqui para o Brasil. Claro que nós tivemos outros problemas aqui, como a greve dos caminhoneiros, os problemas de logística que normalmente a gente tem, mas a guerra comercial, segundo ele, beneficiou os produtores brasileiros. Lin Tan falou também que essa guerra comercial tem afetado negativamente alguns setores produtivos do Brasil. Ele disse que uma coisa que afetou negativamente o Brasil é que os produtores de carne, como de frango e carne de suíno, eles têm que competir com o soja que vai para a exportação, quer dizer, aumenta o custo de produção da carne, né? Consequentemente, essa carne tem que ser vendida por um preço maior no mercado interno, e isso, de certa forma, é um pouco prejudicial para o produtor de carne brasileiro, né? Que vai encontrar uma soja mais cara no mercado. Paul Tiro Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O consórcio antiferrugem registrou dois focos de ferrugem asiática da soja em áreas comerciais na safra 2018-19 em São Paulo. As informações você vai conferir agora com o nosso repórter Gustavo D'Angelo. Desde o primeiro caso registrado no último dia 31 de outubro no Paraná, o número de focos vem crescendo rapidamente e em pontos bem distribuídos. Aqui em São Paulo foram encontrados dois focos, em São Miguel Arcanjo e Itapeva. De acordo com a Embrapa Soja, a maioria das lavouras com ferrugem foram semeadas no início de setembro e encontram-se com um docel fechado. O problema, segundo os pesquisadores, foram as chuvas, que atrasaram as semeaduras, e por isso tem soja em várias fases de desenvolvimento. Em algumas regiões, o grão ainda está sendo semeado. Por isso é preciso atenção para não perder o controle nessas primeiras áreas, que podem gerar grande quantidade de inóculo para lavouras que ainda estão em fase de plantio. Até agora, o ambiente tem sido favorável para a infecção do fungo, com presença de molhamento foliar. A orientação dos pesquisadores é para que os produtores das regiões onde há registro de ferrugem que apresentam lavouras em fase de fechamento iniciem o controle para proteger as plantas e que consultem os resultados de eficiência dos fungicidas para o controle da ferrugem e utilizem os multissítios para aumentar a eficiência de controle. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Uma parceria entre a BASF e uma empresa gaúcha vai colocar no mercado nos próximos anos novas variedades de sementes de arroz. O acordo tem duração de 10 anos e vai permitir o uso das novas tecnologias híbridas e convencionais em 85% das lavouras irrigadas do país. Annelise Nicolodi. A parceria teve início neste ano com a semeadura de seis materiais em três diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Outros ensaios também estão sendo feitos em Alagoas, onde está localizado o Banco de Germoplasma da AP Desenvolvimento de Arroz, parceira da BASF no desenvolvimento dessas novas tecnologias. A intenção das empresas é também estimular o uso de sementes híbridas nas lavouras brasileiras de arroz, hoje em torno de 4%, sendo o restante de variedades convencionais. A projeção é de que as novas variedades, fruto dessa parceria, cheguem ao mercado nas próximas três safras, entre 2020 e 2021. Annelise Nicolodi, do Rio Grande do Sul, para o SBA. Mato Grosso do Sul recebeu equipe da expedição da safra. O objetivo é verificar o cenário agrícola do estado. A repórter Kali Rodrigues tem mais informações. A expedição passa por 12 principais estados brasileiros produtores de grãos, para acompanhar tanto o plantio como a colheita da soja. Paraguai, Argentina e Uruguai também recebem a visita da expedição. À medida que a gente vai buscando esses produtores, visitando cooperativas e instituições, a gente faz reportagens mesmo e a gente publica no site, a gente divulga no Instagram, no Facebook, em todas as mídias sociais. E ao final da expedição safra, a gente tem um relatório técnico, que a gente compila todos os dados dos produtores de todas as regiões que a gente passa, para depois fazer uma grande brochura que a gente envia para várias pessoas. Em Mato Grosso do Sul, a semeadura está praticamente concluída em grande parte das áreas. O sul do Mato Grosso do Sul, o plantio muito evoluído, já brotou várias plantas muito bonitas, já tem aquele mar verde na beira da estrada, muito fácil de acompanhar. O que a gente viu ali acima dos 60% facilmente na região de Naviraí e Dourados. O produtor está bem tecnificado por onde a gente passou e eu diria que está tranquilo. A expectativa realmente é de uma nova super safra. Em Campo Grande, a equipe da expedição se reuniu com o presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a ProSoja MS, para levantar informações do plantio. Muitos produtores já negociaram parte da oleaginosa. Temos 27% da safra já negociada. Estamos no mesmo patamar, um percentual muito, um pouquinho acima só, em relação ao ano passado. O que é bom, garante bons preços. Temos que estar atentos ao mercado. Está havendo uma excelente safra norte-americana e o Brasil caminha para uma boa safra junto com a Argentina. A partir de agora, a indicação é fazer o monitoramento das áreas plantadas. Estar na lavoura todo dia, cuidando, analisando, olhando nos detalhes, que eles que fazem a diferença para a gente colher uma excelente safra e fazer mais um recorde de produção aqui no Mato Grosso do Sul. Caile Rodrigues para o SBA. Em janeiro acontece o Showtech 2019 e uma das empresas participantes é a Iara. Ela tem presença mundial e aqui no Brasil oferece soluções competitivas e sustentáveis para diversas culturas em fertilizantes que também são adaptáveis em vários tipos de solo do país. Veja mais agora com o Vinícius Souza. A Iara é uma empresa com objetivo em soluções nutricionais e também participa da Showtech 2019. Por esse motivo, eu converso com a especialista agronômica Tassiana Seixas, que conta para a gente um pouco da atuação tecnológica da empresa. Hoje a gente trabalha tanto com a linha de fertilizantes sólidos como a linha de fertilizantes líquidos, que os líquidos podem ser usados tanto como tratamento de semente, como foliar. Tassiana, e como que a Iara enxerga o cenário atual agrícola do Brasil? Acredito que é muito positivo. A gente vê uma demanda, uma resposta muito positiva por investimento em tecnologia agrícola. Tá certo, Tassiana. Obrigado pela sua participação. Só lembrando você que o Showtech 2019 acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro. Então anota aí na sua agenda e participe. Vai ser um grande evento. Vinícius Souza para a USBA. Agora nós vamos até São Paulo conversar com a jornalista Sara Kischoff para saber sobre o fechamento do milho e da soja ontem por lá. Olá, Sara. Olá, Juliana. Olá a todos. As referências para o milho no estado de São Paulo seguem se fortalecendo. A alta na terça-feira, conforme o indicador CPEA para Campinas, ficou acima de 0,5%, o que eleva o preço da saca na região para R$ 36,59. Até agora, a alta do milho no acumulado do mês de novembro é de 7,09%. E as exportações também continuam bastante aquecidas. Nas duas primeiras semanas do mês, o milho embarcado aqui no Brasil chegou ao total de 1,370,000 toneladas. Ou seja, esse número significa uma alta parcial de 57% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 30% em relação ao mês anterior. Só que ainda assim, os embarques devem ficar ao redor de 20 e 23 milhões de toneladas, mesmo se continuarem aquecidas, que é aquela previsão que já existia. Mas claro que isso faz com que o mercado tenha um aumento favorável por aqui. Do indicador CPEA, passamos para o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Cristalina, em Goiás, onde o cereal apresentou uma queda acima de 1,5% ontem. Com essa desvalorização, o preço da saca em Cristalina está em R$ 28,00. No mercado futuro, o milho teve comportamentos distintos nos principais contratos mais próximos. O contrato com vencimento em novembro avança 0,16% para R$ 36,71 e os vencimentos de janeiro e março têm recuo. O recuo do vencimento de janeiro passa de 0,5% e a saca aparece em R$ 38,73. E no caso do vencimento de março, a queda é de 0,31% e o vencimento recua para os R$ 38,40. Do mercado do milho, passamos para a soja, que teve um dia de estabilidade na terça-feira, falando principalmente para o estado do Paraná. O preço da oleaginosa, conforme o indicador CPEA, teve um leve recuo de 0,06%. E com isso, o preço da saca no estado paranaense aparece em R$ 78,96. Já o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias para Chapadão do Sul e Mato Grosso do Sul aponta para uma queda acima de 2% no preço da oleaginosa. Com isso, o preço da saca em Chapadão do Sul, conforme o indicador BBM, aparece em R$ 72. E de acordo com a Agrifato Consultoria, com a semeadura da soja entrando na reta final, as especulações ao redor do clima devem ditar o ritmo do mercado nas próximas semanas. No mercado futuro, a soja na Bolsa de Chicago voltou a recuar. Os contratos com entrega em novembro têm queda acima de 0,5% e passam para US$ 8,67 por bushel. Contratos com entrega em janeiro do ano que vem, também com queda acima de 0,5%, por US$ 8,78 por bushel. E contratos com entrega em março, em queda de 0,56% por US$ 8,91 por bushel. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com vocês. Obrigada, Sara. E o mercado do boi gordo ontem teve um cenário de altas pelo país. Veja mais informações agora na análise da Scott Consultoria com o Felipe Reis. Olá. Mesmo com o feriado da próxima quinta-feira, 15 de novembro, e o período da primeira quinzena do mês, fatores que normalmente resultam em aumento da demanda, até o momento este movimento tem sido mais tímido. Então o que a gente observou no mercado do boi gordo nesta terça-feira, 13 de novembro, foi que em algumas regiões onde as indústrias conseguiram alongar as programações de abate com boiadas ainda de confinamento e com as programações de abate preenchidas, essas empresas mantêm as ofertas de compra nos mesmos patamares ou ofertam preços menores pela arroba do boi gordo. Por outro lado, já os frigoríficos, que estão com escalas de abate mais curtas, ofertam preços maiores, porém de maneira mais gradativa, alinhando a oferta à demanda vigente, que está patinando. Nessas regiões, a oferta de animais terminados está menor, e mesmo com um lento escoamento, as indústrias têm de ofertar preços maiores pela arroba do boi gordo. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados está cotado, em média, em R$ 9,96 por quilo. Estabilidade frente ao fechamento do início da semana. Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Sempre lembrando que são preços para uma boiada comum, avista e também livres de fundo rural. A gente começa então pela região sudeste do país, onde apresentou apenas uma movimentação no estado do Rio de Janeiro, alta de R$ 1,50 na rouba. Na região sul do Brasil, a terça-feira foi de estabilidade no valor da rouba do boi gordo. Região centro-oeste do país, alta registrada de R$ 0,50 apenas em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. No estado de Mato Grosso, o dia de ontem também passou sem alterações. Região nordeste do país, também uma movimentação alta de R$ 1,00 no Maranhão. E no norte brasileiro, a terça-feira foi marcada por uma queda de R$ 0,50 a rouba no sul do Tocantins. Vamos agora a mais informações sobre o mercado pecuário com a Sara Kischoff. O mercado do boi gordo se depara com uma menor oferta de animais exterminados. E na terça-feira, a rouba avançou aqui no estado de São Paulo. Com uma alta de 0,10%, o preço da rouba aqui no estado paulista aparece em R$ 145,05 no indicador CPEA. E agora, no acumulado do mês, o cenário é de estabilidade, com uma leve queda de 0,07%. No mercado futuro, o boi gordo BMF também teve alta na terça-feira. Os contratos com entrega em novembro avançam acima de 0,5% para R$ 147,20 a rouba. Contratos com entrega em dezembro têm valorização de quase 1%, subindo para R$ 149,70 a rouba. E por último, o contrato de janeiro em alta de 0,33% por R$ 150,05 a rouba. Diferente do bezerro, que teve uma queda significativa no segundo dia útil da semana, a desvalorização do bezerro em Mato Grosso do Sul foi de quase 1%. Com isso, o preço do animal cai para o patamar de R$ 1.208,38. E tem um cenário também praticamente estável agora no mês de novembro, conforme o indicador CPEA. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigada, Sara, pelas informações. E veja agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com apuração da Scott Consultoria. Cotações do bezerro, oferecimento SEVA, juntos além da saúde animal. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 faz uma tabela de multa muito alta, ou seja, faz com que o mercado pare, o mercado não sabe o que fazer. Há um movimento hoje no Brasil para que haja uma definição, não dá para esperar para o ano que vem uma definição por parte do Supremo Tribunal Federal, cuja função é definir se é constitucional ou não constitucional, uma tabela de frete, e o nosso ministro do Supremo está tentando fazer um trabalho de ouvir todas as partes, ele vai continuar ouvindo todas as partes o tempo que ele quiser, porque não vai haver uma solução para isso. Nós chegamos em um impasse em relação à questão. Essa tabela de frete inviabiliza o setor em muitas áreas, o exemplo do milho é clássico, se deve estar acontecendo a mesma coisa com o arroz e com outros produtos, principalmente aqueles produtos voltados ao mercado interno. Ou seja, cada ação impensada do governo federal cria problemas para todo o setor produtivo do Brasil. E veja agora a previsão do tempo para hoje em todo o Brasil com a Maria Clara Sasaki da Somar Meteorologia. Quarta-feira de tempo instável em grande parte do país. Na região sul, há risco para temporais entre o estado gaúcho e o Paraná, com volumes que ainda podem ser expressivos no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e o estado do Paraná não recebem uma chuva volumosa, mas há potencial para transtornos, rajadas de vento de moderada forte intensidade, eventual queda de granizo e muita trovoada. Aqui na faixa central do país, a chuva deve acontecer principalmente na parte da tarde, e nestas áreas mais escuras do mapa é que os volumes são mais significativos. No interior do Nordeste, tem previsão de chuva principalmente na Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. E nestas áreas em amarelo do mapa, a quarta-feira será com tempo firme e temperaturas bem elevadas. O dia vai começar com termômetros em 23 graus no Tocantins, 25 entre Maranhão e Piauí, 19 graus na Bahia e nestas áreas da região sul do país também com 19 graus. Durante a tarde, nós temos a máxima passando dos 30, 33 graus aqui entre Centro-Oeste e Nordeste, Minas Gerais com 30 graus de temperatura máxima e na região sul do Brasil, os termômetros devem ficar entre 27 e 24 graus nas áreas da Serra e 27 no interior gaúcho. A Potençal lançou esse ano uma linha direcionada à nutrição de vacas leiteiras. Saiba mais com a Sara Kirchhoff. Com o aumento da tecnificação da pecuária de leite, muitas empresas estão se adaptando para melhorar o potencial da nutrição animal. E aqui na Potençal não é diferente, os produtos vêm se inovando cada vez mais para atender justamente essa demanda. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa linha de produtos é o Rafael Barretos, que é o zootecnista da Potençal, que pertence ao grupo Fachole, que tem quase 50 anos de tradição no mercado. Vou te deixar então explicar para o pecuarista que está lá nos assistindo quais são os diferenciais e o que esses produtos têm de especial. Isso, junto com a linha Corte Leite, nós estamos fazendo um lançamento de novos produtos, uma repaginação da linha, e estamos lançando produtos hoje para atingir o mercado que a gente não vinha atingindo, que era o mercado de leite de alta tecnologia, com núcleos hoje tamponados, núcleos com biotina, núcleos com probiótico, com monenzina, o núcleo pré-parto, para tentar da melhor forma possível atingir esse pecuarista, melhorando a produção, melhorando casos de tamponamento de rumen, casos de problemas de casca dentro da propriedade. Além de tudo isso, talvez um dos diferenciais dos produtos de vocês seja a questão da inclusão baixa, né Rafael? Isso, isso. Tem muitos consultores hoje na área de leite, que vem trabalhando esse perfil de trabalho, de inclusões relativamente mais baixas de núcleos, que outras empresas que a gente vê no mercado, trabalham muito em inclusões de 600 gramas, 700 gramas, e a gente hoje tem núcleos tamponados, com 400 gramas de inclusão dia, para uma vaca aí de 35, 40 litros dia, e núcleos aí de inclusão de 3%, na ração, 300 gramas dia também, tá? Isso aí sendo um diferencial porque você abre espaço, consegue abrir espaço na fórmula também, para você aumentar um pouco a qualidade nutricional em questão de energia e proteína de dieta. Fora isso, tem mais algum destaque aí dos novos núcleos da Potencial? É, acredito que uma novidade que é boa, que a gente não vê tanto a campo, nós temos um núcleo hoje também, junto com esses aí, só para ração, que é feito só para misturar com milho, temos possibilidades dele de fazer uma ração de 20% de proteína, de 22%, 24%, e tendo facilidade para o produtor, que na propriedade hoje ele vai usar só milho e esse núcleo, e ele tem uma ração pronta com vitaminas, com monenzina, com probióticos, tudo certinho. Perfeito então, Rafael, obrigada pela sua participação aqui no SBA, esse foi Rafael Barretos, zootecnista da marca Potencial. Sara Kirchhoff, para o SBA. E neste sábado, às duas horas da tarde, pelo canal do Boi, você vai conferir o leilão virtual TAB G4. Na oferta nós teremos 70 reprodutores classificados com elite superior em PGP da ABCZ, além de 80 novilhas com prenguês precoce e acasalamentos direcionados. Por isso nós vamos agora até os estúdios da Central Leilões, que fica em Aracatuba, São Paulo, saber detalhes dessa grande oferta com João Campo. Olá, João. Olá, você que acompanha aqui a grade de programação do SBA. Quero fazer um convite muito especial para este sábado. Sábado agora, dia 17 de novembro, a partir das 14 horas, no horário de Brasília, teremos mais uma edição do leilão Produção TAB G4, um leilão virtual, que um grupo seleto de criadores de Itabapuã. Na realidade, o leilão é uma ponta de todo o trabalho, porque eles uniram-se desde o seu sistema de seleção, dos acasalamentos dirigidos, da avaliação genética, avaliação de carcaça, unindo todas essas ferramentas para produzir um Tabapuã muito eficiente. Eu falo em nome do Tabapuã TRO, do Tabapuã da Córrego e também do Tabapuã TJG. Esses três criatórios, então, sob as orientações zootécnicas do Fernando Garcia de Cavalho, um dos grandes entendedores e conhecedores da raça, uniram-se para produzir um Tabapuã mais moderno, um Tabapuã eficiente, sem perder todas as suas características que colocaram o Tabapuã como um dos ebuínos mais utilizados no cruzamento industrial. Agora, com toda essa modernidade, ou esse pool de informações modernas que nós temos agora para nos auxiliar na seleção. Essa oferta que ocorrerá no sábado agora, será composta de 70 reprodutores e 80 novilhas. Você vê aí alguma das imagens dos reprodutores que serão ofertados, todos eles geração 2016, portanto, são reprodutores jovens para trabalhar as novilhas agora nessa estação de monta e seguir trabalhando durante vários anos. Essa que é uma das características do reprodutor Tabapuã, a longevidade. Características essas que eu vou destacar agora, que nós temos entre os principais pontos. É uma raça de freme moderado, animais de muita modernidade, próximos ao chão, de costela de bom cumprimento, animais de aprunos bem feitos, animais umbigo corrigido, mansos. Então, é realmente uma oportunidade extraordinária. Além de tudo, com a característica de habilidade materna, que é uma característica intrínseca à seleção de um Tabapuã eficiente. Nós teremos, então, reprodutores, são 70 os todos, que têm capacidade de agregar todas essas características. E você que quer fazer aquisição de fêmeas também, você que é um criador de Tabapuã, ou ainda não é e quer tornar-se um criador de Tabapuã, nós teremos uma complementariedade de 80 novilhas também, novilhas funcionais de muita habilidade materna, de um freme moderado, de muita raça, com muita carcaça. É uma oportunidade realmente muito especial, que acontecerá sábado agora, a partir das 14 horas, dentro do horário de Brasília, dia 17 de novembro, aqui com transmissão pelo canal do Boi e com retransmissão pela plataforma digital Central Leilões. Lembrando que durante toda a semana você pode entrar no nosso site para ver os animais, obviamente fazer as suas escolhas, e já entrar em contato conosco da Central Leilões para que nós possamos trocar e fornecer-lhe mais informações. Demais informações, como eu já falei, estão no centralleilões.com.br, além também do 1836080999. Contamos com vocês em mais uma edição do Leilão Virtual Produção Tab G4, uma promoção, perdão, do Tab G4, Tabapuã TRO, Tabapuã TJG e Tabapuã do Córrego, assessoria do Fernando Garcia de Carvalho, da FBGAP Consultoria e Organização da Central Leilões. Eu fico por aqui, então, agradeço o espaço cedido e volto aí em Campo Grande, direto dos estúdios do SBA. Obrigada, João, pela sua participação. Bom, nós vamos então para o intervalo comercial, lembrando que hoje é quarta-feira e é dia do quadro, o gestor e você. Na participação dessa semana, a gente vai falar sobre contratação de crédito para custear a safrinha 2018-2019. Aproveite esse tempinho do intervalo para mandar a sua dúvida, se você tiver sobre este assunto para a gente, no telefone 6799863001. Daqui a pouquinho, Luiz Henrique Cassaro vai estar aqui com a gente para tirar todas essas dúvidas. Até já! E a Maria Clara Sassá, que participa novamente aqui do Bom Dia Produtora, agora para destacar informações da previsão do tempo para essa semana em todo o Brasil. Confira! Temos muitas nuvens carregadas na região sul do Brasil. Uma frente fria se forma e tem risco para temporais ao longo das próximas horas. A chuva já foi volumosa pelo Rio Grande do Sul e ainda há expectativa para volumes bastante expressivos, principalmente em áreas aqui da fronteira entre o estado gaúcho e a Argentina. Santa Catarina e o estado do Paraná têm os próximos dias com acumulados em torno de 15 até 30 milímetros, mas também com risco para temporais, ventanias, trovoadas e até queda de granizo. Agora, para os próximos dias, a partir do fim de semana, a chuva deve ganhar intensidade na região central, com volumes bem expressivos em Goiás e na divisa entre Minas Gerais e o próprio estado de Goiás, com volumes também expressivos, podendo paralisar as atividades de campo. No Nordeste do Brasil, tempo firme até estas áreas aqui da região norte, e ainda chove nas áreas do Mato Piba e com volumes podendo chegar até 30 milímetros acumulados. No segundo período, a chuva continua aqui na região central, entre o sudeste e centro-oeste do Brasil, acumulados de até 100 milímetros no interior de Minas Gerais. Nas áreas da região sul, a chuva é localizada com volumes em torno de 15 até 20 milímetros e aqui nas áreas do centro-oeste, principalmente em Goiás, com risco para transtornos devido à chuva bem volumosa, paralisação das atividades de campo ainda em pontos do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul com 50 milímetros acumulados e estas áreas do Nordeste ainda com pouca chuva, com exceção na região do Mato Piba e também o interior da Bahia, que devem receber uma chuva mais expressiva. A partir do dia 24, entre 24 e 28 do mês de novembro, a chuva se torna bem abrangente aqui na região central do Brasil, muita intensidade na chuva entre Goiás, Tocantins, Mato Grosso, região do Mato Piba, há expectativa para volumes bastante expressivos neste último período. O mês de novembro vai terminar com muita chuva na parte central do país e chuva mais localizada nos estados da região sul. Agora é hora de aprender um pouquinho mais sobre gestão de propriedade rural. É o quadro O Gestor e Você. E eu já estou bem acompanhada aqui ao lado do Luiz Henrique Cassaro, ele que é zootecnista e gestor da GEPRA, trazer mais um assunto para a gente hoje. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Juliana. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Bom, na última vinda dele, aqui a gente conversou sobre as linhas de crédito para a aquisição de equipamentos de geração de energia fotovoltaica. Foi um assunto bastante interessante, né? Sim, sim. Hoje a gente fala de um outro tema bastante importante que vale sempre a gente destacar aqui nessa época do ano, que é a contratação de custeio para Safrinha. Safrinha 1819 já está aberta para ser contratada. Não é isso, Luiz Henrique? Qual é o perfil daquele produtor que pode recorrer a esse recurso? Isso mesmo, Juliana. A Safrinha 1819 já está aberta para a contratação junto à instituição financeira. Então, com isso, o produtor tem a vantagem de já ter o recurso em mãos, fazer a contratação antecipada, fazer negociação, já ter todo o produto que ele vai utilizar. Fazer essa antecipação da sua produção, dos seus insumos necessários para a produção. Então, ela já está aberta. Então, o produtor, o perfil basicamente do produtor é o produtor que já opera com crédito rural. Então, ele não pode ser um produtor iniciante que vai fazer a primeira Safrinha. Certo. Então, infelizmente, as instituições financeiras, como se caracteriza como uma atividade iniciante, o risco dela é muito alto. Então, o produtor, ele não consegue captação de recurso para a primeira Safrinha. Então, normalmente, ou ele faz de recurso próprio, ele busca parcerias com outros produtores, parceria com cooperativas, enfim, né? Então, depende muito da região também onde ele se encontra. Certo. Luiz Henrique, esse crédito que é concedido ao produtor para custear a Safra, é para ele comprar os insumos, ou seja, as sementes que ele vai utilizar, os fertilizantes? Isso. É basicamente para isso? Isso, basicamente isso. Para atender toda a demanda dele na Safrinha, né? As sementes, insumos, mão de obra. Mão de obra também inclui. Isso, inclui tudo. Tudo que ele vai utilizar na propriedade dele. Certo. Quais são as taxas de juros dessas linhas de financiamento? Hoje, nós temos duas taxas de juros. O produtor que se enquadra em Pronamp, onde a receita dele anual é até 2 milhões, ela está em 6%. E o produtor demais, considerado como demais, que a receita bruta dele anual é acima de 2 milhões, a taxa de juros é de 7%. Certo. E qual é o prazo de pagamento? O prazo de pagamento, ele vai ser determinado pela região onde se encontra esse produtor. Porque o banco tem algumas planilhas que seguem como base para o final da colheita. Então, o pagamento é sempre no final da colheita. Então, vamos colocar como exemplo uma região onde o final da colheita se finaliza em agosto. Então, o pagamento desse projeto, ele é feito em agosto. Então, ele basicamente não é um ano como, por exemplo, o custeio pecuário, que ele é um ano direto. Então, safrinha paga-se no final da safra. Então, finalizou em agosto a colheita, quando o produtor... Então, o produtor deve fazer o pagamento em agosto. Quando esse produtor colhe, normalmente ele vai depositar essas sementes em armazéns. Ele levando esse depósito do armazém até a instituição financeira, esse pagamento ele é alongado. Ele é feito em quatro parcelas. Então, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, assim, só que vai determinar a região onde esse produtor se encontra. Mas, basicamente, ele é julho, agosto, setembro. Muito bem, está certo, então. Olha, para quem está chegando por aqui agora, estou conversando com o Luiz Henrique Cassaro, que é zootecnista e gestor da GER. A gente está falando sobre a contratação de custeio para a safrinha deste novo ciclo 18-19. Luiz Henrique, aquele produtor, como você já disse, que já está na atividade, não é a primeira safrinha, para que ele possa fazer essa contratação. Que documentos ele precisa agora que ele quer recorrer a esse recurso junto a uma instituição? Certo. Ele tem que ser um produtor que já opere com a instituição financeira, ele está com o seu cadastro de produtor rural vigente, os documentos da fazenda em dia, certidões, certidões pessoais, uma análise de solo e uma recomendação agronômica. Isso tudo ele deve levar à instituição financeira para dar início a essa contratação? Não, ele tem a assistência técnica que presta serviço, que é a assistência que vai intermediar, que aí com isso também ele vai ter o orçamento do que realmente ele vai utilizar. Então ele vai ter o acompanhamento do engenheiro agrônomo, que ele vai fazer o orçamento para ele, e com esses orçamentos e essa documentação, que vai fazer o pedido junto à instituição financeira. Ok. Eu fiquei com uma dúvida aqui. O produtor que, você disse que ele precisa já estar cadastrado em uma instituição financeira, ou ele pode abrir um novo cadastro para fazer essa contratação? Isso não funciona? Se ele for um produtor que ele já opera de recurso próprio, ele já tem histórico na safra... Já tem uma conta pessoa física, por exemplo? Isso. Aí ele pode operar. O que não pode é o produtor que quer iniciar a lavoura. Esse não. Mas se é um produtor que ele não opera com a instituição financeira, mas ele tem histórico de trabalhar com recurso próprio ou buscar recurso em outras instituições, não teria problema. Ele também consegue o recurso. Muito bem. Está certo, então. Todas as dúvidas tiradas. Luiz Henrique, eu agradeço mais uma vez a sua vinda por aqui. Espero revê-lo em breve. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Está certo. Até a próxima. Juca Zanato. E durante um evento realizado na última semana na Bahia, que falou sobre a escolha de boas pastagens para o período do semiárido, melhor dizendo, para o semiárido brasileiro, um período de longas secas, o João Pedro Couto Dias, que é analista de agronegócios aqui do SBA, conversou com a pesquisadora da Embrapa, Gado de Corte, Cacilda do Vale, falando a respeito da importância de se escolher uma cultivar mais resistente para aguentar esses longos períodos de secas, principalmente naquela região. Vamos ver a entrevista. Doutora Cacilda, nós estamos aqui em Caratinga, na Bahia, a área próxima ao semiárido, onde há uma preocupação muito grande por parte dos pecuários em achar materiais para cultivarem que aguentem os períodos de secas. Os últimos cinco anos foram dramáticos aqui. Como é que você vê esse tipo de trabalho, onde você traz várias gramíneas, algumas palmas, algumas luminosas, visando a identificação de materiais mais promissores, ou que aguentem essas condições? Eu acho que é exatamente esse o caminho. Esses materiais precisam comprovar que tem adaptação a essa região. Claro que aqui é em umas condições experimentais, então é em parcelinhas, sob cortes, e eventualmente esse material vai ser plantado em mais larga escala e vai ser utilizado com animais. Mas, em primeiro lugar, tem realmente que reduzir o número de possibilidades. Aqui a gente tem que observar, e esse tem condições de sobreviver e de produzir. Muito bem, por aqui o tema agora é pecuária leiteira. A gente vai conhecer as tecnologias da CEMEX do Brasil para essa atividade. A Fazenda Bravinhos, em Carmo do Paranaíba, no Alto do Paranaíba, conta com plantel de mais de 450 animais. As Vactas em Lactação produzem, em média, 36 litros de leite por dia. 16 litros a mais do que quando iniciaram os trabalhos lá em 1997. O leite da Bravinhos tem hoje 3,71% de teor de gordura e 3,21% de proteína. E toda essa história começou, quem diria, graças a uma sorveteria. Quis comprar uma propriedade, né, para me produzir meu leite, que era a matéria que eu mais usava, né. Fui evoluindo e chegou uma época que simplesmente deixei a sorveteria e passei a cuidar só da fazenda. Seu Daniel pegou tanto gosto pela coisa que acabou sendo presidente da cooperativa de leite da região por 12 anos. Nos mais de 100 hectares de área da fazenda, que fica a 10 quilômetros do centro da cidade, ele vem aprimorando o trabalho para garantir mais conforto aos animais. Tanto o cuidado que vem coroando a qualidade do leite e também dos animais da propriedade. Aqui a gente tem como exemplo 12 vacas paridas, todas de primeiro parto e todas com a genética da CEMEX. O Cristiano Couto é veterinário da propriedade e vai contar pra gente quais são os dessaques desse plantel aqui, Cristiano. Através dos programas CEMEX Work e o Optimate, a gente faz os acasalamentos corretivos dos animais. O que a fazenda Bravinhos quer? Animais de alta produção, saúde e conformação. Com foco em produção, saúde, fertilidade e conformação, a fazenda opta pela genética dos touros imunites. Hoje a fazenda está usando 100% de touros imunites. Os touros são Bidiz, Bacardi e Mavic, porque a gente acredita que essa ferramenta, que nascem as bezerras com maior imunidade, resistente a doenças, elas consigam ficar mais na propriedade. Daniel é hoje cliente do CEMEX Progressive, um programa diferenciado com assessoria, planejamento, treinamento e acompanhamento, que tem como finalidade atender a demanda dos produtores que buscam crescer e que apresentam resultados. E nada disso é por acaso. O Daniel é referência quando o assunto é organização e dedicação. E tudo o que ele anota cuidadosamente no caderninho é transformado pelo Luiz Fernando em dados através da ferramenta CEMEX Works. Nós utilizamos o CEMEX Works que vai nos dar uma ideia dos touros que melhor encaixam dentro desse plano genético traçado. Toda vez que o Luiz Fernando vai até a fazenda Bravinhos, ele se depara com uma novidade, uma busca por evolução que contagia. Como é que vocês imaginam essa fazenda no futuro? O que vocês ainda esperam dela? Ah, espera muita coisa. O entusiasmo do seu Daniel contagia a gente aqui. Então com esse entusiasmo nós vamos levar cada vez mais a fazenda para frente. E está feliz? Estou feliz. Eu gosto, realmente eu gosto que faço. Então tem prazer de falar. Não tem vergonha de falar que sou produtor de leite de hora nenhuma. Então procuro sempre melhorar, porque se parar, se para no tempo e não vai para lado nenhum. E agora você vai conferir a nossa agenda de leilões que serão transmitidos já nos próximos dias aqui pelo SBA. Começo falando para você do evento que nós teremos no domingo aqui pelo SBA. Você vai conferir o De Olho na Fazenda Semana de Castilho. Na verdade, durante toda a semana você está acompanhando algumas participações no decorrer da nossa programação com vendas a preços fixos. Nós temos aí um total de 120 reprodutores, mais sem fêmeas, sêmen e também embriões da melhor genética sim de Castilho com realização da Connect Leilões e finalizando o domingo então com um grande leilão. Agora amanhã às 8h30 da noite você vai conferir o 17º Circuito de Leilões Fazendas Batira que está em sua quinta etapa. Na oferta nós teremos uma oferta bastante expressiva, um total de 1.500 animais para cria, recria e engorda com realização da Leilão Grande. Você também já está convidado. Na sexta-feira às 2h da tarde pelo Canal do Boi, você confere o leilão Central Pantanal Piquiri na oferta 2.000 animais para cria, recria e engorda com realização da Central Leilões. Lembrando que acesso a todas as informações desses eventos que eu acabei de citar e outros também é só visitar na internet o nosso portal que é o sba1.com nós temos lá um link exclusivo, agenda de leilões, acessando e clicando ali você vai ter acesso a todas as informações dos nossos eventos que já serão definidos e também todos eles colocados à sua disposição nos próximos dias, também nas próximas horas. Por aqui é hora de mais um intervalo comercial. Lembrando a você que por aqui também a semana é bastante intensa, muito movimentada com grandes oportunidades de bons negócios. Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta com outros negócios e notícias para você e a gente vai para o intervalo para você conferir um pouquinho mais de imagens da Semana Sim de Castilho, que você acompanha até o próximo fim de semana aqui pelo SBA. Como você já sabe, venda de reprodutores, fêmeas, sêmen e embriões da genética Sim de Castilho e uma realização da Connect Leilões. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Até já! Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor dessa quarta-feira ao vivo para todo o Brasil. Agora você vai conferir uma matéria especial sobre o Sim de Castilho, filmada na Fazenda Tabaju, que fica em Sales, no interior do estado de São Paulo, com Taiene Noara. Veja as informações. A raça Cinde vem se consolidando cada vez mais na pecuária produtiva nacional. Os motivos são facilmente explicados. Animais extremamente rústicos, que se adaptam facilmente em diferentes condições de clima e solo. Sua dupla aptidão representa uma ótima alternativa para a produção tanto de carne quanto de leite. A doceridade apaixonante, que torna o manejo tranquilo e sem desgaste. Tudo isso faz com que o Sim de seja uma raça coringa para qualquer criatório. Quando pensamos em Sim de no Brasil, é impossível não pensar em Adáudio Castilho, integrante de uma família que se dedica há mais de oito décadas à seleção da raça. Esse é o retrato da Sim de Castilho. Está aqui, ó. Pai e filho reunidos no meio dos animais, demonstrando toda a docilidade da raça. E a gente queria saber, seu Adáudio, para começo de conversa, como é que foi que surgiu essa paixão pelo Cinde? Olha, essa paixão pelo Cinde surgiu da idade do Adáudinho, que eu acompanhava meu pai, meu avô e o tio Cito, que começou com o Cinde. Então eu sempre andei junto com eles e eu só escutava meu pai conversar de Cinde com meu tio. O meu avô era boiadeiro, gostava de boi, o meu pai gostava de criar. E o meu pai, ele sempre me incentivou e eu sempre tive esse amor pelo gado, esse amor pela fazenda, pelos animais, cavalo. E eu tinha um sonho, quando eu era pequenininho eu falava, um dia eu vou cuidar do Cinde e graças a Deus hoje eu estou cuidando. Isso, esse amor, essa paixão também fez com que você gostasse de estar por aqui junto do seu pai, Adáudinho? Sim, gosto muito. O ditado, o que engorda o boi é o olho do dono, nunca foi tão bem representado como nas fazendas reunidas Castilho. Adáudinho se faz presente, cuidando e trabalhando incansavelmente para que seu rebanho chegue o mais próximo da perfeição. E tem dado certo. A Cinde Castilho possui animais que são referências no mundo. Eu procuro colocar animais que as pessoas comprando vão virar criadores, assim como seu Zé Humberto, seu Adir, seu Cícero, o Ângelo e muitos outros que, se eu for mencionar, nós ficamos o dia todo. Mas são pessoas referência que iniciaram com nossos animais e a minha função como criador é disseminar genética. Os resultados são fantásticos. A raça Cinde é uma raça milenar, é uma raça pura, que cruzando com todas as raças está tendo sucesso. Principalmente com o Nelore, os cruzamentos Cinde com o Nelore. A fêmea, o pessoal está descobrindo que ter a fêmea meio sangue, Cinde, ou 3 quartos Cinde, ele vai aumentar a rentabilidade dele. Porque é um gado mais precoce, é um gado mais rústico, mais leiteiro e aí ele pode cruzar depois Nelore e voltar nesse cruzamento e também Angus. Só que o foco hoje é colocar o Touro Cinde na vaca Nelore, na vaca F1, na vaca de leite. O Cinde é uma realidade para a pecuária brasileira, para a pecuária também nacional e internacional. Por quê? Porque ele é uma raça pura, milenar e é o último zebu produtivo da terra a ser explorado. E agora que ele começou a ser explorado e está dando muito certo. O amor pela seleção é algo que vem sendo passado no sangue das gerações Castilho. Adaldinho, com experientes 8 anos de vida, não somente adora estar com o pai na fazenda, como dar show de trabalho duro e paixão. Não tem nada mais gratificante e prazeroso do que a sucessão familiar. E não é só a do trabalho não, é principalmente a do amor pelos negócios da família. E eu estou aqui com Adaldinho, que praticamente vive essa vida do campo. Eu queria saber por que você gosta de estar aqui na fazenda. Adaldinho, conta pra gente. Porque eu gosto de andar cavalo, gosto de andar de trator, gosto de brincar aqui e de ajudar o meu pai. Você ajuda seu pai já, já trabalha aqui na Lida. Você, quando ficar um pouco mais velho, vai dar continuidade no trabalho do seu pai? Vou. Você gosta da raça Cindy? Gosto. Me diz uma coisa, eu fiquei sabendo que você tem um touro que você monta nele, é um só touro, ou você monta em mais? Eu monto em três. Quais são? Budogue, herá e jacaré. E eles são mansinhos? São. Você acha que se eu te convidar pra gente ir lá agora, montar nesse touro, você consegue montar e consegue fazer eu montar também, eu tenho medo? Consigo. Então vamos lá. Mas montou fácil demais, hein, Adaldinho? Agora conta pra gente, qual que é o segredo pra montar num touro? Coragem, saber montar e depois ficar em cima. Muito bom. E esse aqui é muito mansinho, né? Tá acostumado com ele já? Tô. E agora, você vai me ajudar? Será que eu consigo? Será que eu tenho coragem? Não sei. Vamos lá, vamos ver. Ficou com medo? Eu fiquei com medo, hein, Adaldinho? Mas você me ensinou bem, né? Falou que eu ia ter coragem, montar e ficar montado. Aí, ó. Tive um pouquinho de coragem, montei, agora tô aqui montada. Agora vou até passear. Tchau. Até passear. Tchau. Essa mansidão e docilidade do Cindy surpreende e encanta. Mas aqui, certamente presenciamos a junção da qualidade da raça com a energia do ambiente, repleto de carinho e segurança de um trabalho bem executado. Diante da excelência desse rebanho, abundante em funcionalidade, vem aí a democratização. A terceira edição da Semana Cindy proporcionará aos investidores oportunidades singulares. A gente sabe que pro sucesso de um evento como esse é muito importante uma organização diferenciada. E é por isso que eu tô aqui do lado do Silvestre, que mais uma vez está participando desse evento, que já virou tradição, né, Silvestre? Qual a expectativa pra essa semana Cindy Castilho? Com certeza, Thay, o Cindy, né, cada ano que passa, vem tendo mais adeptos, até mesmo pelo resultado que vem provando, pelo leite A2A2, pelo resultado que vem dando na carne, né, então isso é muito importante. A expectativa é muito grande, né, trabalhar pro Adáudio, Cindy Castilho, um dos pioneiros da raça, né, faz um trabalho fantástico na raça. Então, com certeza, mais um sucesso garantido, viu, Thay? E como é que vai ser o funcionamento que o pessoal pode se programar? Como pode se programar pra esse evento? Conforme nas edições anteriores, né, são preços fixos, né, a partir do dia 12 a 18 de novembro, a partir do dia 12 os clientes já vão ter já os valores, aonde é só confirmar. Ou ligar na mesma operadora, ou mandar um WhatsApp pra nós, ou ligar pra nós que vamos estar aqui atendendo a todos os criadores, né, vamos passar uma semana fantástica de grandes negócios aqui no Cindy Castilho. O que torna um trabalho diferenciado? O que torna uma marca referência? O que leva ao sucesso? O que solidifica uma história? Seriedade, disposição, compromisso, dedicação e alma. Tudo que não falta para a marca Cindy Castilho. Não seria para menos a consagração que vem alcançando mundialmente. Vai ser uma semana de evento na Fazenda Tabaju, onde as pessoas têm a possibilidade de virem aqui conhecer os animais ou também assistirem pelo canal. Vai ser uma semana de transmissão, onde o animal vai ter um preço fixo e a pessoa tem opção de olhar, de escolher. Então, eu sempre vou, assim, colocar aquilo que eu tenho vontade de comprar. No passado, eu sonhava ter esse rebanho e hoje eu posso disponibilizar ele para o mercado. Vão ter touros, vão ter embriões, vão ter seme, vão ter vacas paridas, vão ter novilhas e vão ter embriões também prengueses. Semana Cindy Castilho até este próximo fim de semana aqui pelo SBA. Agora, chegou a vez do Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Aqui a gente usa o fosfosal no pós-parto e no desmame das bezerras. A gente observou que as vacas se recuperam mais rapidamente depois do pós-parto. Pode-se dizer que algumas até se claram mais rápido do que o comum na fazenda. E os bezerros sofrem menos no processo de desmame e continuam com a pelagem bonita mesmo depois do leite e ter um desenvolvimento continuado e sem aquela perda de peso no momento do desmame. Como a gente teve bons resultados, eu imagino que todos possam também ter, fazendo o manejo correto, utilizando bons medicamentos. Com certeza é um recurso a mais para a gente melhorar a produtividade. Bruno, como podemos acompanhar, o desafio dessa propriedade era o ganho de peso após a desmama e o pós-parto da vacada. Explica para a gente como o fosfosal atuou, trazendo tanta satisfação para essa produtora. O fosfosal é um multimineral injetável à base de fósforo, selênio, cobre, potássio e magnésio. A principal função dele é minimizar o estresse desses animais e ajudar a repor nutrientes essenciais, principalmente nesses manejos que podem gerar algum estresse, como por exemplo a desmama e o pós-parto. Então ele atua principalmente na parte de imunidade, ajudando também a aproveitar melhor os nutrientes que eles vão ingerir na pastagem ou até em uma reposição de mineralização oral. Obrigado, Bruno Lima. Quer aumentar a lucratividade da sua propriedade também? Então não perca tempo. Peça agora fosfosal. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E agora é hora da gente bater um papo aqui com o Guilherme Beretta, que é da Germe Pasto, para falar um pouco das soluções que essa empresa ao longo de décadas vem colocando à inteira disposição do mercado. A gente começa falando das sementes selects, que com certeza estão fazendo uma enorme diferença em todo o país. Produtores que já utilizam também estão recomendando a importância desse trabalho muito bem definido para que o produtor possa se ajustar e obter no final das contas bons resultados. Guilherme, bom dia, prazer em receber você aqui. Olá, Juliana, bom dia a você, bom dia a todos. Prazer é meu falar um pouco mais sobre os produtos da Germe Pasto. Vamos explicar melhor, produtor de casa, a diferença das sementes select, por exemplo, com outras braquiárias, inclusive com a leguminosa. Olha, Ju, na verdade, a semente select é uma nova remodelagem que a Germe Pasto lançou aproximadamente dois anos atrás, onde nós conseguimos identificar os melhores procedimentos para se incrustar definitivamente em uma semente. É uma semente muito bem acabada, visualmente ela é muito bonita e também, além de ser bonita, ela também tem uma boa germinação. Isso é verdade, Juliana, que nós escolhemos aí para fazer esse procedimento os melhores lotes. Lá em Camapuã nós temos o laboratório, todas as sementes que entram no nosso EBS é feita uma prévia análise para identificar os melhores lotes. E é isso que a gente faz. Na sequência é feito a questão da limpeza, nós elevamos a pureza dessa semente acima de 90%. Isso quer dizer que retira-se todo o material inerte que porventura possam ter, terra, palha, torrão e outras sementes que são indesejáveis. Também o fungicida, que o objetivo do fungicida é justamente melhorar ainda mais a germinação, eliminando os principais fungos de solo e de fungos que porventura possam ter na semente. E por último, o revestimento que vai melhorar aí a questão principalmente da regulagem da sua máquina. Vai facilitar bastante o controle da vazão. Seria minha próxima pergunta. Então ela pode ser utilizada em qualquer equipamento também na hora de fazer a semeadura? Não tem dificuldade alguma, ela é bem pura? Exatamente, qualquer equipamento... São sementes revestidas, né? São sementes revestidas, né? Que tem aí um peso um pouco maior, fazendo com que você tenha uma facilidade melhor na regulagem. Outro detalhe importante, Juliana, é justamente a coloração. Como ela é um cinza claro, isso serve de orientação para aquele tratorista que tem que fazer exatamente a passada certa, né? Para que não tenha nem a falta de semente em determinado espaço e nem a sobreposição, que é você colocar duas vezes a semente no mesmo local. Então também serve como baliza de orientação para o plantio. Me corrija se eu estiver errada, mas a semente pura, ela é mais... O resultado é mais satisfatório do que a convencional? Porque fecha melhor a área? Exatamente. Na semente pura, nós escolhemos aí as melhores sementes, né? Então quando há a limpeza, todo o material inerte é retirado, né? Quando é elevada a pureza, é retirada também semente de meia grana, que pode ser que gere uma planta ou não, ficando só sementes grana cheia. Então cada grãozinho desse da semente Select praticamente vai gerar uma planta, fazendo com que você tenha aí uma melhor formação. Só para você ter uma ideia, Juliano, quando a gente faz a semeadura da semente Select, e principalmente a distribuição feita com a VDTEC, nós temos aí um número de sementes por metro quadrado ideal, né? 50, 60 sementes, que vai ficar aí 20, 30 plantas, fazendo com que realmente o produtor tenha uma capacidade de suporte maior na propriedade. A opção em semente de passagem são várias lá na Gemipasto, mas especialmente a gente está explicando um pouco aqui da diferença da Select para as demais. Agora vamos falar um pouco também da VDTEC Multi, que vem fazendo um grande, vem tendo um grande resultado de satisfação por parte dos clientes. Por quê? Qual que é o diferencial dessa máquina? Bom, vale a pena a gente lembrar uma pequena história, né? 2012 foi o ano do lançamento da VDTEC 190, que foi o primeiro modelo, né? E isso surgiu de uma necessidade do mercado, porque a Gervipasto sempre trabalhou à frente do mercado oferecendo as sementes limpas, né? Onde a quantidade de quilos por hectare era muito pequena. Então, nessa necessidade de não ter até então uma máquina ferida para poder fazer a distribuição, surgiu a VDTEC. E o intuito dessa máquina é justamente proporcionar uma melhor distribuição e homogeneidade da semente de pastagem, tanto é verdade, como eu já disse, com a VDTEC nós conseguimos falar em número de sementes por metro quadrado, e essa é uma nova tônica que está surgindo no mercado, não vai se falar mais em quilos por hectare, e sim em número de sementes. E outro detalhe importante, por ser uma máquina elétrica ligada na bateria do trator, a primeira máquina elétrica lançada aqui no Brasil, você pode acoplá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. O intuito disso é justamente colocar um segundo equipamento nesse mesmo trator para que haja também já a incorporação. Então, nós temos semeadura por parte da VDTEC e incorporação através da grade niveladora ou rolo compactador. E aí nós temos a economia de uma operação em torno de R$ 70,00 por hectare. Ela pode ser, ela permite ser utilizada atrás, mas também na frente do trator, só que na frente ela dá uma vantagem a mais, porque o trator pode fazer dois tipos de trabalho em um. É, na verdade, tanto na frente como na dianteira, se consegue fazer esse intuito de colocar um segundo equipamento. Aí você vai me perguntar, mas ela não vai jogar a semente muito para trás? Não, nós fizemos, nós desenvolvemos essa máquina, ela joga no máximo um metro, um metro e meio para trás. Ficando uma distância boa. Exatamente. O próprio cambão ali da grade já é suficiente para que a semente não caia na frente da grade para ela fazer a função de incorporação das sementes. A gente já viu também produtores que querem utilizar muito bem a VDTEC e que às vezes acabam até aprimorando um pouco mais a ideia utilizando três, né? A gente já viu algumas vezes por aqui também, na nossa época do Guia do Campo, os produtores que querem otimizar ainda mais a área, que quando a área é muito grande, pode utilizar até três, não tem dificuldade alguma, é só fazer uma pequena adaptação. É, três rolos compactador, normalmente três conjuntos de dois ou três metros, e isso dá rendimento de trabalho. Imagina só, a gente fazer nove metros, três conjuntos de três metros de rolos, são nove metros a oito por hora, são aproximadamente 70 a 80 hectares por dia, em torno de oito a dez horas trabalhado, que a VDTEC vai render. Realmente, Juliana, um equipamento que faltava para você, meu amigo produtor rural, você que deseja adquirir os produtos de germe pasta, esse é o momento, afinal, grande parte do país chove, nós temos boas previsões para esse fim de semana, para esse feriado, fim de semana, então agora é o momento certo de você ter boas formações da pastagem. Por isso, não perca tempo, entre em contato com a central de vendas da Germe Pasto, é claro que você vai ser atendido personalizadamente por um dos nossos integrantes, está lá o Vanilson, está lá o Carlos Alberto, o Ismael, a Raquel, todos esperando o seu contato para fazer bons negócios. Operadora 67-3389-6700, e aí na sua tela também o segundo número, 0800-647-0050. Na Rede Mundial de Computadores, você obtém o nosso endereço, o germepasto.com.br, lá você tem várias informações sobre os nossos produtos, mídias sociais, aí Facebook, Instagram também, você pode, ficou dúvida, né, você que quer interagir com essa equipe, quer fazer sua pergunta, use esses canais como interação, e lá no YouTube, você que gosta de bons vídeos, lá nós temos aí um seleto material à sua inteira disposição. Tá certo, Guilherme, vou agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje, viu? Grande abraço, até sexta-feira. Um abraço, até sexta, bom feriado para vocês todos. É, bom feriado, mãe, feriado, exatamente, igualmente. Bom, por aqui então, nós vamos fazer uma pausa para o intervalo comercial, mas já te convidando porque no próximo bloco a gente vai bater um papo com a equipe de Sinop, no Mato Grosso, da Ricardo Nicolau Leilões, para falar do Boi Pauta Premium, que será realizado no próximo dia 21, claro, que você será nosso convidado de honra, mas os detalhes desse evento você vai acompanhar daqui a pouco, assim que a gente voltar do intervalo comercial. Até já então. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor, amanhã especial dessa quarta-feira, a gente fala ao vivo para todo o Brasil, transmitindo via satélite também pela internet. Para você que está chegando agora, a gente vai falar um pouco mais de oportunidades, também de bons negócios, agenda bastante extensa também para a equipe da Ricardo Nicolau Leilões, que no próximo dia 21 vai realizar um grande evento. Mas as novidades não são só essas, tem mais novidades para a gente conferir agora, diretamente de Sinop, no Mato Grosso, com o Ricardo Nicolau. Olá para vocês. Olá, amigos do SBA, é com muita satisfação que eu apresento para vocês hoje o novo integrante da equipe Ricardo Nicolau Leilões. O Antônio Emílio chega para reforçar a equipe comercial. Como é que está, Toninho? Tudo em paz? Ricardo, maravilha. Seja muito bem-vindo à equipe, viu? Graças a Deus. Satisfeito. Maravilha. Toninho, conta para quem está em casa um pouquinho da sua história, como que é a trajetória do Antônio Emílio, ou do Toninho, como assim é conhecido. Isso, é o que todo mundo conhece. Bem, Ricardo, eu já estou no ramo da pecuária já há 16 anos aproximadamente, e formado em isotecnia, honrado com essa profissão e dentro do que eu sempre mais gostei de mexer, que é com vaca, que é com reprodução, que é com gado de raça, que é com o que a gente vive no dia a dia e na comercialização de gado. Eu estive por 12 anos à frente da associação da BCZ como técnico de campo, com muita honra, com muito orgulho. A todo mundo sempre no Mato Grosso? Sempre, Mato Grosso, e peguei um pouco do Cone Sul, ali da Rondônia. A gente trabalhou ali uma época, uns 5 anos trabalhando ali na Rondônia também. E de lá para cá, só satisfação, trabalhando com o que gosta e por uma opção minha de abrir novos campos, abrir o leque de opções na área profissional, eu resolvi me desligar da associação em 2012. E entre aí eu passei por algumas empresas, empresas fazendas e também na área comercial na BS Pecplan, com o supervisor de vendas. E aí depois quis tomar um rumo sozinho, guiar as pernas aí por assessorias, leilões de reprodutores. Então, mas tudo voltado à genética, à parte comercial, ao melhoramento genético, que é o que eu gosto de fazer e estou fazendo até hoje. E foi onde a gente se encontrou, tem um leilão que a gente realiza junto lá em Rondônia, um leilão Amigos de Rondônia, e aí neste leilão eu conheci o Toninho lá fazendo assessoria e aí que a gente despertou interesse em trazê-lo para a equipe. Então, seja muito bem-vindo à equipe, você vai rodar aqui o norte do Mato Grosso todo, vai ter uma equipe à sua disposição na retaguarda para você precisar e fortalecer ainda mais nossa equipe. Não, maravilha, maravilha. Esse encontro nosso lá não foi à toa, um encontro providencial em Rondônia e com a equipe maravilhosa que a gente tem lá, dos promotores do leilão lá em Rondônia e não foi acaso, a gente se deu muito bem, a gente combinou desde o começo, fazemos um trabalho fantástico lá em Rondônia, um gado perfeito, um gado tradicional dentro do estado e estamos aí, o convite foi, chegou até mim, foi muito bem trabalhado, muito bem aceito e eu estou animado, motivado, doido para sair a campo para a gente conquistar novos horizontes aqui nesse Nortão. Muito bom, Toninho. E o primeiro leilão que o Toninho vai participar é no dia 21 agora de novembro, o Boi em Pauta Premium. O Boi em Pauta Premium vai ter, no seu primeiro momento, vai ter a Adriana Izarte falando sobre o manejo nada nas mãos. Você conhece um pouco dessa técnica? Sim, Ricardo, conheço, conheço. Sempre que eu trabalhei com gado, eu sempre mexi com muita calma, muita tranquilidade, sem estressar o animal, porque a gente depende deles para trabalhar e a nossa segurança depende disso. Então, eu já passei pela bandeira, já passei por várias fases e já acompanho algum tempo o trabalho da Adriana. Já sigo ela nas redes sociais e tal. Então, eu já venho até, sem ter o treinamento, brincando em alguma apartação, algum gado, de trabalhar sem nada. e eu vejo que dá certo. Muito interessante. Eu vejo que dá certo. Então, como já vem de outros manejos racionais, trabalhando com muita tranquilidade com gado, sem grito, sem bater, sem nada, então, acho que essa ferramenta que a Adriana traz, ela é muito salutar, porque você vai, você vai estar trabalhando, cuidando da sua segurança, da segurança dos animais e de toda a ferramenta que a gente compõe esse manejo, né? Então, acho que vai ser fantástica essa apresentação dela aí. Muito bom. Super interessante, então, a entrevista da Adriana Izarte, às 19 horas, horário de Brasília, começa a entrevista. E às 19h30, a gente tem uma oferta de 60 reprodutores, Nelor e PO, todos com registro definitivo, de uma parceria da família Lucente e da Nelon. Você teve a oportunidade de ver alguns dos reprodutores. Sim, sim, eu acompanhei os vídeos, eu vi a genealogia do gado, vi o desenvolvimento, vi como é que eles estão muito bem apresentados, né? Então, o trabalho do Cássio, do Eduardo, já é um trabalho conhecido na pecuária nacional, eles fazem um trabalho fantástico, fizeram muito tempo pista, né? Então, eles trabalham, a parte racial do gado é muito forte. Impecado, né? Isso. E, com certeza, a união dessas linhagens modernas, que são mais geradas para desempenho, casou muito bem. Então, a gente vai estar apresentando aí animais com muita beleza racial e com carcaça volumosa, carcaça bem desenvolvida, com bons pesos, né? Os animais aí que vão estar na faixa etária de 3 anos, 3 anos e meio, né? Alguma coisa assim, na média, pronto para trabalhar, para soltar a campo, com acima de 750 quilos, isso é bem interessante, né? As carcaças enxutam, mas pesadas e com um CE acima de 38 também de centímetros que oferece. Então, acho que o mercado vai estar muito satisfatório nessa apresentação, nesse remate que nós vamos fazer no dia 21 de novembro. Muito bom. E, além dessa, da qualidade, né? Dos animais, o leilão será em 30 parcelas. Além das 30 parcelas, também teremos o frete free para todo o norte do Mato Grosso. Então, quem está na região de Juara, na região de Nova Bandeirante, Sinop, daqui para Cuiabá, nesse eixo da 163 também, os animais serão entregues na BR-80, E-60, Matupá, Guarantã, enfim, o Nortão todo será contemplado com a entrega dos reprodutores no dia 21, a partir das 19h30, horário de Brasília. Toninho, vamos encerrando por aqui a participação? Maravilha, foi ótimo esse nosso momento aqui, me apresentando para todo o pessoal do Norte, para todo o pessoal do Brasil e vamos estar juntos, vamos estar animados, focados em produzir, em trazer mercadoria de qualidade para o mercado, que é um dos lemos da empresa, a gente trazer qualidade para nossos clientes. Maravilha. Pessoal, então era isso, o meu muito obrigado a todos vocês do SBA, do canal do Boi, do Agrocanal que nos acompanham. Dia 21, o compromisso é Boi em pauta premium, reprodutores, Lucente e Danelon. Até lá. Convite feito então, Ricardo e Toninho, obrigada pela participação, um abraço a todos aí da equipe da Ricardo, Nicolau Leilões. A Scott Consultoria realiza no dia 23 de novembro em São Paulo, capital, o encontro dos analistas. O evento vai contar com a presença de vários nomes do agronegócio nacional. Saiba quem são eles agora com o diretor da Scott, Alcides Torres. Olá, gostaria de convidá-los para o encontro de analistas da Scott Consultoria que acontecerá no dia 23 de novembro em São Paulo, capital. O evento será dividido em dois blocos. O primeiro focará a economia e teremos a presença de André Perfeito, economista-chefe da Spinelli Corretora, Pedro Parente, CEO da BRF, Zena Latif, economista-chefe da XP Investimentos, Décio Silberstein, do Pensa USP, e Érica Gorga, ex-candidata a deputada federal pelo novo. Nós trataremos expectativas para o ajuste fiscal, perspectivas para 2019 e a política adotada pelo novo governo. Já para o bloco do Boi Gordo teremos as presenças de Ivan Vedequim, da Vedequim Consultores, Leandro Bovo, da Radar Investimentos, Luciano Pascon, CEO do Frigol, Sérgio Dezenho, do CPI, e, é claro, os consultores da Scott Consultoria, Iberville Neto e Rafael Ribeira. Os temas abordados serão rentabilidade do confinamento em 2018, expectativa para 2019, exportação de bovinos vivos e de carne bovina, custo de produção da pecuária em 2019 e mais algumas coisas. Faça sua inscrição através do telefone 3343-5111 ou através do sítio encontrodeanalistas.com.br. Nos encontramos lá. Recado dado, agora é a hora do nosso momento fosfosal. Vamos aumentar esse som que é a hora de despertar tomar café quente para lhe atrapalhar a maior preocupação é com a minha produção Eu encontrei uma grande melhoria na pelage, recuperação na flora intestinal onde não houve problema com curso e diarreia e nas matrizes a melhoria de leite onde elas vieram responder até mesmo após quatro meses ao uso do produto onde animais que antes tinham produtividade após o uso ele melhorou na produtividade principalmente no período de seca é um produto que representa muito em termos de recuperação da flora intestinal onde os problemas de curso, diarreia essa diarreia em animais erados ele vem suprir e melhorar de curto e longo prazo Música O Sousal você encontra na Casa da Roça no município de Xinguara Rua Duque de Caxias número 62 Centro próximo ao Banco do Bradesco você também encontra na cidade de Rio Maria e Floresta da Araguaia vem tomar um café conosco e conferir as ofertas e prazos Pensa num produto bom Fosfosal uma injeção de peso Durante uma palestra realizada em Cuiabá o diretor de uma exportadora chinesa comentou os efeitos da guerra comercial entre China e Estados Unidos saiba mais agora com o Valdir Pacheco Foi um prêmio bem diferente Na cerimônia do quarto prêmio Sistema Famato em Campo onde seis fazendas referências foram premiadas na atuação de jovens produtores rurais na gestão com idade de 23 a 40 anos realizado no auditório da Famato em Cuiabá teve a palestra com o tema mercado de soja em época de conflito comercial O palestrante foi o PHD Lin Tan presidente de uma trade chinesa que trouxe dados importantes para os produtores de Mato Grosso Com a ajuda do intérprete Ricardo Arioli que é consultor da Famato eu perguntei para os chineses quais os benefícios para o Brasil na guerra comercial entre China e Estados Unidos Bom, ele disse que a guerra comercial ajudou os produtores brasileiros nessa safra porque nós o prêmio da soja brasileira durante a colheita da soja brasileira e nessa época normalmente ele é zero e ele chegou até 300 pontos 250 ainda está bem alto e isso melhorou os preços para o Brasil diminuiu o preço da soja para os americanos mas acabou mantendo ou até melhorando um pouco o preço aqui para o Brasil claro que nós tivemos outros problemas aqui como a greve dos caminhoneiros os problemas de logística que normalmente a gente tem mas a guerra comercial segundo ele beneficiou os produtores brasileiros Lin Tan falou também que essa guerra comercial tem afetado negativamente alguns setores produtivos do Brasil ele disse que uma coisa que afetou negativamente o Brasil é que os produtores de carne como de frango e carne de suíno eles tem que competir com o soja que vai para a exportação quer dizer aumenta o custo de produção da carne consequentemente essa carne tem que ser vendida por um preço maior no mercado interno e isso de certa forma é um pouco prejudicial para o produtor de carne brasileiro que vai encontrar uma soja mais cara no mercado Paldir Pacheco para o SBA Sistema Brasileiro do Agronegócio O consórcio antiferrugem registrou dois focos de ferrugem asiática da soja em áreas comerciais na safra 18 e 19 em São Paulo você vai conferir sobre este assunto mais informações com o repórter Gustavo D'Ângelo Desde o primeiro caso registrado no último dia 31 de outubro no Paraná o número de focos vem crescendo rapidamente e em pontos bem distribuídos Aqui em São Paulo foram encontrados dois focos em São Miguel Arcanjo e Itapeva De acordo com a Embrapa Soja a maioria das lavouras com ferrugem foram semeadas no início de setembro e encontram-se com o docel fechado O problema segundo os pesquisadores foram as chuvas que atrasaram as semeaduras e por isso tem soja em várias fases de desenvolvimento Em algumas regiões o grão ainda está sendo semeado Por isso é preciso atenção para não perder o controle nessas primeiras áreas que podem gerar grande quantidade de inóculo para lavouras que ainda estão em fase de plantio Até agora o ambiente tem sido favorável para a infecção do fungo com presença de molhamento foliar A orientação dos pesquisadores é para que os produtores das regiões onde há registro de ferrugem que apresentam lavouras em fase de fechamento iniciem o controle para proteger as plantas e que consultem os resultados de eficiência dos fungicidas para o controle da ferrugem e utilizem os multissítios para aumentar a eficiência de controle Voltamos aos estúdios em Campo Grande Mato Grosso do Sul recebeu na última semana a equipe da Expedição Safra O objetivo da visita foi verificar o cenário agrícola do estado Veja na reportagem de Kali Rodrigues A parceria teve início neste ano com a semeadura de seis materiais em três diferentes regiões do Rio Grande do Sul Outros ensaios também estão sendo feitos em Alagoas onde está localizado o Banco de Germoplasma da AP Desenvolvimento de Arroz parceira da BASF no desenvolvimento dessas novas tecnologias A intenção das empresas é também estimular o uso de sementes híbridas nas lavouras brasileiras de arroz hoje em torno de 4% sendo o restante de variedades convencionais A projeção é de que as novas variedades fruto dessa parceria cheguem ao mercado nas próximas três safras entre 2020 e 2021 Annelise Nicolodi do Rio Grande do Sul para o SBA Você acabou de conferir a reportagem da Annelise Nicolodi que trouxe informação sobre uma parceria feita entre a BASF e uma empresa gaúcha a respeito de novas variedades de sementes de arroz que vem por aí nos próximos anos Agora sim a gente confere como foi a visita da equipe da Expedição Safra em Mato Grosso do Sul A expedição passa por 12 principais estados brasileiros produtores de grãos para acompanhar tanto o plantio como a colheita da soja Paraguai, Argentina e Uruguai também recebem a visita da expedição A medida que a gente vai buscando esses produtores visitando cooperativas e instituições a gente faz reportagens mesmo e a gente publica no site a gente divulga no Instagram no Facebook em todas as mídias sociais e ao final da Expedição Safra a gente tem um relatório técnico que a gente compila todos os dados dos produtores de todas as regiões que a gente passa para depois fazer uma grande broxura que a gente envia para várias pessoas Em Mato Grosso do Sul a semeadura está praticamente concluída em grande parte das áreas O sul do Mato Grosso do Sul o plantio muito evoluído já brotou várias plantas muito bonitas já tem aquele mar verde na beira da estrada muito fácil de acompanhar o que a gente viu ali acima dos 60% facilmente na região de Naviraí e Dourados o produtor está bem tecnificado por onde a gente passou e eu diria que está tranquilo a expectativa realmente é de uma nova super safra Em Campo Grande a equipe da expedição se reuniu com o presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul a ProSoja MS para levantar informações do plantio muitos produtores já negociaram parte da oleaginosa Temos 27% da safra já negociada estamos no mesmo patamar um percentual muito um pouquinho acima só em relação ao ano passado o que é bom garante bons preços temos que estar atento ao mercado está havendo uma excelente safra norte-americana e o Brasil caminha para uma boa safra junto com a Argentina A partir de agora a indicação é fazer o monitoramento das áreas plantadas Estar na lavoura todo dia cuidando analisando olhando nos detalhes que eles que fazem a diferença para a gente colher uma excelente safra e fazer mais um recorde de produção aqui no Mato Grosso do Sul Caile Rodrigues para o SBA E vamos saber agora como fica a previsão do tempo hoje para todo o Brasil Quarta-feira de tempo instável em grande parte do país Na região sul há risco para temporais entre o estado gaúcho e o Paraná com volumes que ainda podem ser expressivos no Rio Grande do Sul Santa Catarina e o estado do Paraná não recebe uma chuva volumosa mas há potencial para transtornos rajadas de vento de moderada forte intensidade eventual queda de granizo e muita trovoada Aqui na faixa central do país a chuva deve acontecer principalmente na parte da tarde e nestas áreas mais escuras do mapa é que os volumes são mais significativos No interior do Nordeste tem previsão de chuva principalmente na Bahia sul do Piauí e sul do Maranhão e nestas áreas em amarelo do mapa a quarta-feira será com tempo firme e temperaturas bem elevadas O dia vai começar com termômetros em 23 graus no Tocantins 25 entre Maranhão e Piauí 19 graus na Bahia e nestas áreas da região sul do país também com 19 graus Durante a tarde nós temos a máxima passando dos 30 33 graus aqui entre Centro-Oeste e Nordeste Minas Gerais com 30 graus de temperatura máxima e na região sul do Brasil os termômetros devem ficar entre 27 e 24 graus nas áreas da serra e 27 no interior gaúcho Voltamos a falar para você dos preparativos para a Showtech 2019 que acontece em janeiro aqui no interior do estado Maracajú Mato Grosso do Sul e uma das empresas participantes é a Iara a empresa tem presença mundial aqui no Brasil investe também em soluções competitivas e sustentáveis em fertilizantes para todos os tipos de cultura e também de solos encontrados aqui no país tem mais detalhes para você na reportagem do Vinícius Souza A Iara é uma empresa com objetivo em soluções nutricionais e também participa da Showtech 2019 Por esse motivo eu converso com a especialista agronômica Taciana Seixas que conta para a gente um pouco da atuação tecnológica da empresa Hoje a gente trabalha tanto com a linha de fertilizantes sólidos como a linha de fertilizantes líquidos que os líquidos podem ser usados tanto como tratamento de semente como foliar Taciana e como que a Iara enxerga aí o cenário atual agrícola do Brasil? Acredito que é muito positivo a gente vê uma demanda uma resposta muito positiva por investimento em tecnologia agrícola Tá certo, Taciana Obrigado pela sua participação Só lembrando você que o Showtech 2019 acontece entre os dias 16 e 18 de janeiro Então anota aí na sua agenda e participe vai ser um grande evento Vinícius Souza para o SBA E ao longo dos próximos dois meses você vai conferir diariamente aqui pelo SBA as novidades que estarão em destaque no Showtech 2019 É hora de mais previsão do tempo por aqui Confira agora com a Maria Clara Sasaki como o clima se comporta ao longo dos próximos dias Temos muitas nuvens carregadas na região sul do Brasil Uma frente fria se forma e tem risco para temporais ao longo das próximas horas A chuva já foi volumosa pelo Rio Grande do Sul e ainda há expectativa para volumes bastante expressivos principalmente em áreas aqui da fronteira entre o estado gaúcho e a Argentina Santa Catarina e o estado do Paraná tem os próximos dias com acumulados em torno de 15 até 30 milímetros mas também com risco para temporais ventanias trovoadas e até queda de granizo Agora para os próximos dias a partir do fim de semana a chuva deve ganhar intensidade na região central com volumes bem expressivos em Goiás e na divisa entre Minas Gerais e o próprio estado de Goiás com volumes também expressivos podendo paralisar as atividades de campo No nordeste do Brasil tempo firme até essas áreas aqui da região norte ainda chove nas áreas do Mato Piba e com volumes podendo chegar até 30 milímetros acumulados No segundo período a chuva continua aqui na região central entre o sudeste e centro-oeste do Brasil acumulados de até 100 milímetros no interior de Minas Gerais Nas áreas da região sul a chuva é localizada com volumes em torno de 15 até 20 milímetros e aqui nas áreas do centro-oeste principalmente Goiás com risco para transtornos devido a chuva bem volumosa paralisação das atividades de campo ainda em pontos do estado de Goiás Mato Grosso do Sul com 50 milímetros acumulados e estas áreas do nordeste ainda com pouca chuva com exceção na região do Mato Piba e também o interior da Bahia que devem receber uma chuva mais expressiva a partir do dia 24 entre 24 e 28 do mês de novembro a chuva se torna bem abrangente aqui na região central do Brasil muita intensidade na chuva entre Goiás Tocantins Mato Grosso região do Mato Piba a expectativa para volumes bastante expressivos neste último período o mês de novembro vai terminar com muita chuva na parte central do país e chuva mais localizada nos estados da região sul A futura ministra da agricultura Tereza Cristina recebeu um alerta ontem de que deve estar preparada para as consequências que ainda virão como resultado da operação carne fraca vamos até São Paulo capital conversar com o jornalista Walter Puga Júnior Puga bom dia pra você de quem veio esse alerta Ministério da agricultura viu Juliana o que ocorre é o seguinte a deputada Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul que foi indicada para ocupar a pasta do Ministério da Agricultura no governo Jair Bolsonaro ela mal começou a sua rotina para a transição com uma reunião que ocorre ocorreu ontem com o presidente eleito Jair Bolsonaro e já foi avisada pela equipe do atual ministro Blairo Maggi que precisará de um plano de contingência para conter vamos dizer assim eventuais reflexos da operação carne fraca reflexos negativos naquela operação carne fraca vamos lembrar deflagrada pela polícia federal bom no ano passado a operação revelou um esquema de corrupção foi amplamente divulgado essa corrupção ocorreria entre frigoríficos e fiscais agropecuários federais bom hoje quarta-feira a futura ministra tem uma reunião com Blairo Maggi que vai expor a ela a situação em que está o ministério neste momento na segunda-feira o secretário executivo da pasta segunda-feira passada o Omar Novak já recomendava uma postura de prevenção para a futura ministra Tereza Cristina e alertou que ela esteja preparada até para realocar para redirecionar fiscais para regiões onde houver frigoríficos que estejam sendo alvo dessas operações policiais tomando no entanto medidas administrativas para afastar até exonerar servidores suspeitos e mais do que isso até já acionar rapidamente Itamaraty com antecedência para evitar barreiras comerciais ou seja a ministra já começa no período de transição a tomar pé da situação dentro do ministério e as preocupações são muito grandes a ministra tem essa reunião hoje com Blairo Maggi já recebeu orientação na segunda-feira e a perspectiva é de que assuma numa condição muito delicada o ministério da agricultura no entanto já preparada para enfrentar as consequências dessas investigações é Juliana é esperar que a deputada e a futura ministra Tereza Cristina tenha realmente condições de enfrentar rapidamente a partir de janeiro qualquer revés que possa atingir o ministério e lógico as exportações brasileiras de carne principalmente é com você vamos seguir acompanhando né Pulga no mercado financeiro a boa notícia é de uma expectativa de juros mais baixos é isso mesmo Pulga não era o contrário que estava sendo esperado olha estava sendo esperado uma alta de juros um aumento no custo do dinheiro para o ano que vem aliás o que os analistas do mercado ouvidos pelo Banco Central indicavam na segunda-feira mas os bancos parecem que tem uma proposta diferente a Febraban a Federação Brasileira de Bancos vai apresentar propostas para redução de juros ao presidente Jair Bolsonaro segundo informou ontem numa entrevista o presidente do Bradesco a Federação Brasileira de Bancos da Febraban vai apresentar ao presidente eleito Jair Bolsonaro quando ele assumir em janeiro propostas visando reduzir a taxa de juros para empréstimos é o que disse o presidente executivo do Bradesco Otávio de Lazari numa entrevista à agência internacional de notícias Reuters o que aliás é amplamente hoje divulgado no Brasil e no mundo aliás o vice-presidente ou melhor presidente executivo do Bradesco afirmou que à margem de um evento realizado pelo banco lá em Nova York que as propostas da Febraban vão incluir reformulação da lei de falências e a redução dos serviços obrigatórios de cartórios que elevam os custos de crédito o movimento ocorre no momento em que o Banco Central está procurando maneiras de cortar taxas de juros ao consumidor que em média já estão em 260% ao ano para as linhas de crédito rotativo como cheque especial e tal bom, isso se compara com 6,5% da taxa Selic de referência no país portanto nós temos uma diferença muito grande enquanto a taxa Selic é 6,5% considerando aí custos que os bancos teriam não poderia chegar a 260% então a proposta vinda dos bancos privados do país através da Federação Brasileira de Bancos é uma boa notícia e mostra que há uma preocupação dos empresários em dar sustentação ao governo Jair Bolsonaro e as atividades que já estão sendo preconizadas pelo futuro ministro da Fazenda Paulo Guedes de olho na informação porque a política começa a trazer já alguns indicativos positivos para a economia no ano que vem pelo menos é o que se denota no noticiário agora vamos lembrar que enquanto isso nós temos aí a nossa bolsa patinando porque ontem um tombo nas cotações do petróleo fez com que desabassem os índices em todo o mundo e notadamente no Brasil além de persistentes receios com essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China as incertezas políticas na Europa e os temores de uma desaceleração na economia mundial os investidores agora estão preocupados mesmo com a queda acentuada dos preços do petróleo resumindo ontem o petróleo caiu o petróleo tipo Brent em Londres mais de 6,5% e isso trouxe no mercado futuro de Nova York o petróleo WTI em queda de 7% essa condição nova no mercado fez com que nosso índice Bovespa aqui também cedesse bastante porque as ações da Petrobras desabaram resumindo nós tivemos ontem pontuação do nosso índice Bovespa em 84.900 pontos é o menor fechamento desde 29 de outubro com um giro financeiro de mais de 13 quase 14 bilhões de reais o mercado desabou ontem a nossa bolsa caiu 0,71% no exterior a queda foi acentuada para os preços do petróleo isso traz aí toda uma movimentação diferenciada para o mercado por isso que repetimos sempre de olho na informação porque o que ocorre bem distante daqui vai refletir diretamente no trabalho também do Brasil por conta disso as ações da Petrobras caíram ontem 4,3% veja o que está ocorrendo bem longe do Brasil vai influenciar a vida do produtor rural e vai mesmo enquanto isso o dólar sobe subiu quase 2% superou a faixa de R$3,82 o dólar ontem fechou em alta de 1,96% foi a R$3,82 mais R$87 praticamente a R$3,83 e a abertura dos negócios meu diretor de TV vai me informar agora o que nós temos com o dólar nesse momento ainda não tivemos os primeiros dados de negociação do dólar vai começar daqui a pouquinho 9 horas 9 horas e 5 minutos já começa a operação do mercado às vésperas do feriado mas de olho na informação porque a perspectiva é de que o petróleo agora com queda force uma movimentação no dólar em alta de olho porque o dólar pode subir ainda um pouco mais durante esse feriado que ocorrerá aqui no Brasil e que tem uma semana de feriado prolongado já que amanhã não teremos operação em bolsa no mercado financeiro voltaremos apenas na sexta-feira por isso sempre atento porque as notícias circulam pelo site de internet pela nossa programação e você vai acompanhar a evolução dos negócios durante a programação do canal do Boi Juliana obrigada Puga pelas informações um bom dia para você até a próxima e olha daqui a pouco aqui no canal do Boi você vai conferir junto com a equipe da Matsuda a festa de comemoração dos 70 anos de empresa daqui a pouquinho bom dia produtor volta com muito mais até já de volta com um bom dia produtor dessa quarta-feira começou ontem e segue até o dia 18 de novembro a semana Cindy Castilho no nosso quadro de olho na fazenda com oferta de 120 reprodutores sem fêmeas além de sêmen também da raça Cindy a venda você já sabe é com preço fixo através de confirmação o Daniel de Paula foi até a fazenda Tabaju que fica em Novo Horizonte interior do estado de São Paulo para mostrar um pouco da seleção do seu Adáudio Castilho vamos ver você vai entrar com a gente agora na história da raça Cindy que se confunde muito com esta marca aqui da família Castilho que tem essa imagem desde 1876 e que somente seis décadas depois ou seja há praticamente 80 anos trouxe essa raça Cindy aqui para a nossa realidade desde então quatro gerações se passaram evoluindo o Cindy e agora coloca à sua disposição a semana Cindy Castilho de 12 a 18 de novembro pelo SBA vem da preço fixo de uma genética que construiu a história da raça e continua fazendo com que muita gente ganhe com este zebuino indiscutível na produção de carne e de leite no Brasil é na fazenda Tabaju primeira casa do Cindy no Brasil que a semana Cindy Castilho vende 250 produtos de genética muito superior selecionada com base na funcionalidade e dupla aptidão da raça melhorada a cada geração aqui com base na experiência de quem vive pecuária minha família minha família me ensinou a fazer melhoramento genético existe programas de melhoramento genético mas existe o feeling que eu herdei da família que é a maneira de cruzar os acasalamentos fazer os acasalamentos respeito as pessoas que cruzam números eu cruzo o número depois da morfologia primeiro é a morfologia o Cindy Castilho ele é submetido a muitas avaliações oficiais e as avaliações que eu herdei da minha família que é fertilidade é produtividade rusticidade é habilidade maternal então eu falo que ser criador é muito fácil agora ser selecionador você direcionar o que você cria num bem num bem produtivo e meu pai tem uma frase que eu já falei em outros reportagens vou repetir seleção não pode ter perdão se você perdoar algum tipo de morfologia algum tipo de conformação você tem que perdoar a geração toda então eu sou objetivo tanto que testa cada exemplar colecionando campeonatos nacionais com machos e fêmeas que depois se provam no campo trabalhando sob condições tropicais e mostrando resultados como no leite com produção e persistência de mães que disputam torneios com filhas e netas e que agora recebe influência de holandês provado em novilhas que geram o sindolando para exploração do leite a dois a dois ou na carne que a bezerrada produzida pelo sindia em vacada comercial oferece com precocidade em carcaças de bom preenchimento e qualidade é o que se pode colher quem investe em touros de alta performance a campo embriões produzidos por essas doadoras sêmen de grandes raçadores formados aqui para produzir mais sindi puro ou para grandes projetos de IATF além de novilhas altamente selecionadas que carregam no ventre esses 80 anos de história são novilhas que são reserva minha elas estão a campo poderia ter tratada mas eu faço questão de mostrar o sindi tá certo as pastagens estão muito boas essas novilhas estão estritamente a campo então é esse o objetivo é um animal que vai atender a necessidade do capim e o sindi vem mostrando essa qualidade tanto na fertilidade como na produção de bezerro e leite e é o último zebu produtivo da terra a ser explorado tem muita gente que não precisa esperar o que nós esperamos então ele adquirindo nossa genética ele já vai pegar animais que já foram feitos esse trabalho aí cabe a pessoa multiplicar ainda mais na modalidade de venda a preço fixo sem disputa direto da fazenda eu quero ajudar o mercado eu quero ajudar o pequeno médio as pessoas entrarem na raça sindi então essa modalidade é o terceiro ano você colocar o preço fixo fica uma semana passando no canal do boi e a pessoa tem oportunidade de olhar de anotar ela olha hoje depois da manhã ela decide de falar não eu quero o lote 25 não eu quero o lote 100 tem pessoas que perde que atrasa muito né mas essa modalidade vem dando certo e vem dando oportunidade para muitas pessoas entrar na raça sim semana sim de castilho de 12 a 18 de novembro dentro da programação do sba bom e assim a gente finaliza por aqui a nossa participação no bom dia produtora agradecendo muito o carinho da sua audiência por aqui lembrando que estamos encerrando um pouquinho mais cedo por conta do evento da Matsuda obrigada pela sua companhia um grande abraço até mais tarde então tchau Ju tchau Ju até mais um bom dia de trabalho a todos Matsuda está completando 70 anos de criação nesse ano de 2018 e as comemorações seguem você vai ficar ao longo da programação agora na companhia de João Kennedy da Matsuda que vai mostrar toda a festa em Álvares Machado São Paulo a gente se vê em breve até mais acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia lenha no fogão café pra esquentar e a bicharada no quintal bota pra molhar tira leite no curral a rei e o cavalo tem grado pra campear cão e pro galo cão e pro louve Obrigado.